Amores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma das nossas dicas que desmaia o cabelo, deixa o cabelo liso demais. Não use muito, afinal, você pode ficar o cabelo muito liso, né? A dica de hoje é pra você que quer alinhar o cabelo, quer deixar o cabelo muito liso e em casa, com efeito de salão, sem gastar muito. Afinal de contas, nosso canal tá cheio de dicas de beleza e vai ajudar você a transformar o seu cabelo, deixar o seu cabelo muito mais bonito. Então, amores, já peço a você, pra que você, se você não está chegando aqui no canal agora, gente, nós temos várias dicas de beleza aqui pra vocês. Tem dicas de praia, tem dicas pra você ficar bronzeada, tem dica pra descabelo, tem dica para tudo. Porque o nosso objetivo é deixar você muito mais bonita do que você é. Então se inscreve aí no canal, não esqueça de dar um gostei no vídeo. E, gente, toca aí no sininho pra que você esteja notificado dos novos vídeos. E me sigam no Instagram, que é o Jumara Carvalho Oficial, mande a receitinha que vocês fizerem pra mim, lá no direct, que eu estarei colocando nos vídeos, tá, gente? Lá também no momento das seguidoras, vão ficar lá marcadas. É só entrar naqueles destaques, vocês vão ver lá as seguidoras, vai lá, vai lá, vai, cuida tudo, vocês vão ver as receitinhas. Então, amores, vamos ver. Amores, vamos precisar de açúcar. Pode ser o açúcar, se você tiver o açúcar, cristal também serve, se você tiver o açúcar. Qualquer açúcar, gente. Você já se olhou no espelho e já disse, eu nunca vou ser bonita o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima é um curso que ensina como se transformar em uma nova mulher, abordando métodos de autoestima, beleza e receitas exclusivas. Se você quiser ser uma mulher que sai disso pra isso, venha ser inigualável com a Gil. Tá? O açúcar vai tirar o frizz, vai alinhar e vai selar essa cutícula. Então, vamos precisar de duas colheres de açúcar e vamos também, gente, utilizar água quente, tá? Água quente é só mesmo pra dar uma diluída no açúcar. Principalmente se o seu açúcar for aquele açúcar cristalizado, se você tiver açúcar demerara, que são mais concentrados, então o açúcar vai dissolver, tá? Mas eu prefiro colocar água quente mesmo no refinado, pra ficar bem diluído. E aí, amores, depois dele diluído, nós vamos acrescentar uma colher de óleo de coco. O óleo de coco, gente, ele é um dos responsáveis principais pra deixar o nosso cabelo alinhado, pra deixar o nosso cabelo liso, com brilho. E, gente, ele recupera também o cabelo, gente. Óleo de coco é vida pro cabelo, né, gente? Riquíssimo em proteínas, contém o ácido lácteo. Então, ele realmente deixa o cabelo alinhado, desmaiado e dá muito brilho no cabelo. Então, amores, depois a gente vai utilizar duas colheres de creme. No caso aí, gente, eu usei um creme que é condicionador. Ele é creme e condicionador. Porém, na hora da mistura, eu achei que ficou bem aguado. Porque eu tinha utilizado água pra diluir o açúcar, então eu teria que ter colocado uma máscara mais concentrada. Aí, no caso, o que que eu fiz? Eu peguei uma máscara concentrada e misturei. Por quê? Porque ficou bem ralinho, vocês estão vendo que tá bem ralinho aí a mistura. Então, pra gente, pra ficar mais fácil pra fazer a aplicação... Ah, Gilma, você não tem problema usar ralo? Não, não tem problema não, mas eu preferi dar uma encorpada pra ficar melhor, ficar mais fácil pra aplicar. Então, eu utilizei uma máscara de hidratação, tá? Só pra poder dar mais uma engrossada, pra não ficar assim ralinho. E aí, eu peguei, coloquei e usei aquele misturador que a gente faz pra fazer a melete. Pra poder ele dar uma encorpada. Vejam que ele já deu uma encorpada, ó, tá vendo? E isso pode ser bom acontecer, porque também acontece com vocês. E é bom que já tenha uma saída. Então, você pode misturar o concentrador com a máscara, não tem nenhum problema. Então, misturando tudo, gente, nós vamos para o passo da aplicação. Amores, não pulem o passo da aplicação, porque ele é de extrema importância pra você ter um resultado perfeito no cabelo, né, gente? Então, amores, como a gente vai fazer? Com os cabelos limpos, não precisa estar lavados, mas cabelo limpo. Ah, Gil, como é que é esse cabelo limpo? Ah, você lavou o cabelo ontem, hoje você quer hidratar, o seu cabelo tá limpo. Ah, Gil, mas eu uso um monte de creme no cabelo pra finalizar o cabelo. Aí você tem que lavar o cabelo, porque senão não vai... vai ser uma misturada só, né? Então, com o cabelo limpo, você vai fazer a aplicação e você vai passar mecha por mecha, enluvando o cabelo. Ah, Gil, mas esse passo é importante? Claro, gente, porque quando você inluva o cabelo, você tá depositando o produto dentro do fio do cabelo, que é onde você quer que ele aja, né, pra ele entrar e... vamos dizer que ele vai desestruturar o fio, porque ele não é um alisamento. Mas ele vai entrar fazendo a transformação, ele vai fazer o cabelo desmaiar, entendeu? Então, você vai deixar agir em torno de 30, 40, uma hora no cabelo com uma fonte de calor, pode ser uma touca térmica, pode ser uma touca de alumínio, um saco de mercado, não importa, gente. Você precisa colocar um plástico no cabelo e deixar aí, e depois vocês vão lavar como de costume. Como tem óleo de coco, então você vai pegar meia shampoo, meia água, 20ml de shampoo, 40ml de água. Você vai misturar e você vai lavar o cabelo bem suavemente e depois você vai finalizar como de costume. Aí você condiciona, porque você vai passar o shampoo, você vai condicionar e você vai enxaguar. E depois você vai finalizar, vai usar um protetor térmico, se você for fazer uma touca, porque eu sempre aconselho vocês a vir com uma prancha pra deixar o cabelo mais liso, se é que você quer seu cabelo liso logo de cara, né? E se não, Gil, eu não quero alisar o cabelo, eu só quero reduzir o volume, afinal de contas, meu cabelo é cacheado. Então, você vai finalizar como vocês finalizam o cabelo de vocês, se for cacheado, tá? Então, amores, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe aqui nos comentários que a gente estará respondendo vocês, tá, amores? Então, minha Julinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo, amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!